Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comércio Espírita de Brasília, dos nossos estúdios virtuais, como diz a nossa querida Flaviana. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, meus queridos, tudo bem, Claudinha? Estamos aqui com o nosso livro Momentos de Decisão, a psicografia de Tivaldo Franco, pelo Espírito Marco Prisco. Estamos hoje na lição 48, Rumos, que é um comentário de Marco Prisco, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aumente os seus dons de simpatia, dilatando os recursos do auxílio. Todos seguimos na terra cursos de evolução, fazendo os apesados necessários com a vida. Não diga com egoísmo, siga o meu homo, mas incorpore-se ao nosso homo, que é o caminho real. Desastres na via pública representam um sinal de alerta em sua viagem. Tormentas conjugais nos lares amigos expressam advertências para o seu lar. Lágrimas de angústia em corações conhecidos são chamamentos desde mim íntimo das atitudes que lhe afinalam os passos. De algum modo, os sucessos que diminuam o homem ou as desditas que marcam a passagem da vida no espírito humano pertencem a todos. As vibrações de amor no corpo ecoam no outro. Metralha e crime no meridiano quietam e repercutem no outro. O erro de alguém, observado em nossas bases essenciais, é também seu erro, porque as células enfermas constroem um organismo social pouco sadio, produzindo perigosas causas. Em razão disso, as aflições e as misérias dos outros o atingirão, por serem também suas. Amem seu irmão, a humanidade inteira, estendo seu sorriso de otimismo ao companheiro desiludido ao lado. Aponte as manhãs ensolaradas, aos olhos acostumados às noites de tristeza e louco. Ofereça seu concurso em qualquer ângulo onde a vida necessite de você, onde a vida necessite de alguém. E você estará associado à obra de Deus, mesmo que, doando somente a sua insignificância, no rumo da felicidade de todos os seres. Que linda essa missão, né? Nossa! Ai, gente, eu só tô me apaixonando do Marco Brisco de novo. É porque teve um período que ele tava bem durinho, eu falei, não tô me apaixonando mais, não. Mas essa tá linda. Então, é um convite a nós, como nós já falamos, tanto eu quanto a Aldinha, em episódios anteriores. O mal, ele existe no mundo, né? O mal existe por quê? Porque ele é uma criação nossa, das nossas escolhas. Mas ele existe por ignorância ainda, né? Nós estamos caminhando. Mas essa ignorância é passageira também. Nós também vamos alcançar os páramos surpresos, vamos chegar à perfeição relativa. E Deus está no comando de tudo. Então, o mal vem, ele vai, né? Muitas vezes, chegar até nós. Por quê? Porque, como o Marco Brisco falou aqui, nós todos somos parte deste planeta. E tudo, tudo que acontece no planeta interfere em nós. Tudo que nós fazemos interfere no planeta. É uma ação, nós fazemos parte, somos os pequenos, né? O micropósmo dentro desse macropósmo, mas cada um tem uma função. E tudo, tudo que eu faço tem consequências, não só para mim, como para o outro. Quando nós conseguimos entender e compreender isso, que a minha ação interfere com a Claudinha, interfere com quem está lá do outro lado, não tem aquele efeito borboleta. Bater das asas de uma borboleta em um determinado lugar pode causar um tsunami do outro lado. Então, a mesma coisa. Cada ação nossa, ela interfere na vida do todo. No dia que nós entendermos e deixarmos o egoísmo, de achar que nós somos o centro do nosso universo, tudo vai modificar, tudo vai mudar. Mas estamos em um processo de aprendizado. E vamos cada vez mais ampliando essa consciência e buscando nos esforçar em melhorar. Por quê? Porque tudo que eu faço está em consonância com o universo, ou então está em dissonância com esse universo. E vai causar um repercutir em nossa volta, no nosso redor. Não é isso, Claudinha? É uma coisa mais linda do mundo. Essa nossa interligação entre tudo e todos. Inclusive com a natureza, com o universo todo, né, Flávia? E a coisa mais linda que eu achei dessa lição é quando ele nos diz que a dor do outro é a sua dor. E a sua dor é a dor do outro. Porque quando um homem cai, de certa forma, todos nós caímos. Porque hoje falávamos sobre isso, a sociedade não é composta pelos outros. Ela é composta pelos outros e por nós também. Então, Rossandro Klinger que fala, que nós falamos assim, porque o povo brasileiro, o povo brasileiro falando mal do povo brasileiro, mas o povo brasileiro somos nós. Então, nós fazemos parte dessa sociedade. E quando nós, como sociedade, evoluirmos, nós evoluirmos mais moralmente, né, nós já temos um grande desenvolvimento intelectual, nós não conseguiríamos enxergar o nosso próximo infeliz ou o nosso próximo com problemas ou o nosso próximo com dificuldades e não vamos estender a mão para ele. Quando nossa sociedade, todos nós formos, tivermos a evangelha de Jesus internalizado, todos nós, um vai dar a mão para o outro e todos evoluindo num só rumo para o caminho de Jesus. É esse o nosso futuro, nós podemos começar agora, construindo as ações de empatia e de colaboração com aqueles que, eventualmente, passam por situações piores do que a nossa. Então, estendamos a mão, construindo esse mundo fraterno e ideal e um dia chegaremos lá. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto